Durante a realização de uma visita aos detentos da penitenciária Francisco Floriano de Paula, que fica no distrito de Vila Nova Floresta, na zona rural de Governador Valadares, uma mulher foi flagrada pelo aparelho de scanner corporal. Ela pretendia fazer uma visita para um detento e, ao passar pelos procedimentos de segurança, ela foi submetida ao aparelho chamado Body Scan, onde os policiais penais detectaram uma imagem suspeita. Em um primeiro momento, a mulher negou estar com algum material, mas, em seguida, ela retirou um invólucro grande das partes íntimas e foi presa. Uma porção de maconha, pasta base de cocaína, comprimidos e relógio foram apreendidos. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Governador Valadares. É, lamentável, né?